Tá aí, gente! Chegou a hora do piada contra piada. Vem pra cá, demorou? Tô aqui dançando já. Quero ver essa live. Não, vamos conhecer primeiro o seu desafiante de hoje. Aliás, são dois. Sabia? São dois. Eu acho que tá errado esse negócio aí. Duas pessoas. Ah, mas você não é a bambambã, a que conta a melhor piada, que eu só ganho, que comigo... Eu sou fera mesmo. Ué? Cadê? Tá errado, Ernesto. Conta a vantagem, conta a vantagem. Ah, que isso. O Luiz e a Vitória são de Dracena. Então, primeiro vamos chamar o telão aqui, ó. Cadê? Cadê? Tá lá. Demorou de Sossimbra, o Luiz e a Vitória de Dracena. Hum, começa a tremer, começa a tremer aí. Não, não tô com medo, não. Vamos ver quem vai ganhar essa batalha. Luiz e Vitória, boa sorte pra vocês. E vamos começar com o Luiz e com a Vitória, tá bom? Você segura a sua piada aí. Vamos ouvir a deles, vai. Demorou, a minha piada é melhor que a sua. Quem vai narrar é o meu cunhado. É, pavorou. Agora chegou até derrubar, hein? A Vitória deu a piada e eu vou falar por ela aqui. Dois portugueses estavam pescando na beira da lagoa e, de repente, acharam uma carteira cheia de dinheiro. Você acha? Era tanto dinheiro que, meu Deus do céu, aí um olhou pro outro e falou assim, Agora, você não vai com esse dinheiro? Aí passou um pássaro voando bem alto, sabe? Aí ele pegou e passou voando e começou a cantar. Bem-te-vi, bem-te-vi. Aí o português olhou pro outro e falou assim, nem pra mim, nem pra você. Jogou fora a carteira no rio. Essa é a minha piada. Eu não entendi. Vixe! Bem-te-vi, bem-te-vi. Eu gostei da produção, mas eu não entendi. Mas eu acredito que quando o passarinho... Bem-te-vi, bem-te-vi, quer dizer, viu a cena, então ele jogou fora a carteira. Legal, legal. Foi bem, foi bem. Vitória e Luiz. Não, mas eu sou confiante, eu vou ganhar, Hernandes. Vai. Ó, essa piada aqui vai pra Cida Parladore, lá de Penápolis, que é mãe do meu amigo Francis Parladore. Um caipira chega na cidade, montado no seu cavalo, pocotó, 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 pocotó. Quando se depara com um trem. Pocotó, 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 pocotó. Ele nunca tinha visto um trem. Algo que ele... ele ficou impressionado. Aí ele pegou e resolveu laçar o trem. Aí ele, pá, laçou o trem. Mas deu errado, né? Ele acabou sendo arrastado junto com o cavalo. Hernandes, foi um fuzuê, ele ficou todo quebrado. Passado alguns dias, depois dele sair do hospital, o caipira tá passando na frente de uma loja de brinquedos. E qual que é a primeira coisa que ele vê? Um ferrorama na vitrine. Aí ele não pensou duas vezes. Pegou o revólver, pé, e meteu bala no brinquedo. Olha, caramba, gente. Aí o vendedor falou, moço, mas por que você fez isso? Aí o caipira estufou o peito e respondeu, serveu seu, ai. Se eu não mato enquanto é fiota e depois de grande ninguém segura. Boa. Eu gostei da interpretação. Como é que é? É um curso de teatro. Essa aqui, que é isso? Foi, pô, mandou bem. Demorou, mandou bem. Ó, o VAR, hoje tem que dar demorou. Ela foi bem, hein? Vai. Temos uma decisão, hein? É agora. Quem ganhou o Piada contra a Piada de hoje foi... Eu. Eu. A caipira da Demorou. Hoje ela foi bem. Ó, Vitória, Luiz. Luiz, Vitória, beijo. Pode mandar mais que ela. Manda outra aí, porque essa aí eu vou te contar. Ficou meio assim, dúvida pra gente ir, mas a Demorou hoje ela mandou bem, viu? Eu fui melhor que vocês dois, então. Você foi bem, você foi bem. Tchau.